Vamos galerinha, 2018, Ita, física, já estamos na questão 19. Vadil não tem vez, tu sabe né, já baixou a provinha, www.ita.br, baixou a provinha. Um pêndulo simples de massa N e haste rígida de comprimento H é articulado em torno de um ponto e solto, deu uma posição vertical conforme a figura 1. Então na figura 1 ali tem um tubinho, aí tem uma hastezinha, preso a esta hastezinha tem uma massinha que ele chamou de M, esta hastezinha tem um tamanhozinho H. Devido a gravidade, o pêndulo gira atingindo uma membrana ligada ao tubo aberto em uma das extremidades de comprimento L e a área de sessão transversal S, figura 2. Então ele falou que esse tubinho tem tamanho L, se nós pudéssemos ver, né, essa boquinha aberta aqui, essa boquinha tem uma superfície, uma área S. Após a colisão de reduzida duração, Δt, o pêndulo recua, atingindo um ângulo máximo θ, figura 3. Então pelas figuras disponíveis na prova, o carinha vem aqui, tum, bate, e retorna formando um ângulo θ, que também está bem claro na figura. Seja Rho a densidade de equilíbrio do ar e C a velocidade do som? Então ele me deu aqui, aqui dentro desse tubinho tem ar, ele me disse que a densidade desse ar é Rho e que a velocidade do som no ar ele chamou de C. Supondo que a energia tenha sido transferida somente para a harmônica fundamental da onda sonora, plana no tubo, há a sinal de opção com a amplitude das oscilações da partícula de ar. Gêsebel, a gente sabe que o ar, a onda sonora, é uma onda de pressão, ele quer saber o quanto essas partículas estão indo para um lado e para o outro, depois dessa situação toda. Os caras do ITA são doentes, né? Dá para perceber, nessa questão, que o autor da questão exigia que o aluno estivesse estudando por livros de curso superior, cara. O Halder, por exemplo, né, um dos famosos. Se o aluno leu o capítulo de ondas, o capítulo 1, o capítulo 2, tem uma parte lá do capítulo 2 que ele mostra que a intensidade de uma onda sonora pode ser obtida por meio vezes Rho, vezes C, vezes V, vezes ômega ao quadrado, vezes amplitude ao quadrado. Se o tarado não sabe essa expressão, que é uma expressão que não dá para deduzir por matemática básica, precisa de derivada, né? Então não tem como fazer a questão. Por isso que essa prova é uma das provas mais difíceis do país, né, cara? O doente teria que saber essa expressão da intensidade de uma onda sonora. Então isso é realmente assustador. Bom, primeira coisa, a energia que era potencial gravitacional, dessa queda aqui de uma altura H', foi transferida para a onda. Primeira coisa, então, é calcular essa energia potencial gravitacional M, massa do objeto, vezes gravidade, vezes H', desculpem a cocofonia, a galinha que a massinha caiu. Para eu achar esse H', esse H' é H mais X, onde X é essa altura aqui, ó. Eu posso fechar o triângulo retângulo ali, se eu faço o coceiro de teta naquele triângulo retângulo, cateto adjacente, X, dividido pela hipotenusa, que é o próprio H, né, a hipotenusa é o próprio tamanhozinho da haste. Então aquela alturinha X é H vezes cosseno. Portanto, H mais H vezes cosseno de teta. Se eu colocar o H em evidência, fica H que multiplica 1 mais cosseno teta. Então o primeiro passo foi dado, eu calculei quanta energia foi transferida, H que multiplica 1 mais cosseno teta. Quanta energia foi transferida na colisão entre a massinha e a membrana, que vai fazer o ar vibrar. O que é a intensidade de uma onda? Intensidade é potência dividido pela área, só que ele chamou a área de S. Então potência sobre S. O que é potência? Potência é energia com o passar do tempo. Substitui, então a fórmula famosa de intensidade, potência é energia dividido pelo tempo, dividido pela área. Então tempo vezes área. Essa fórmula, alguns materiais do ensino médio já trazem essa equação pronta. Embora eu prefira que o aluno saiba o que é intensidade, saiba o que é potência e fabrique ele mesmo a expressão. A energia eu já tenho. A energia eu já tenho. E a intensidade o cara tinha que ser tarado, tinha que conhecer a expressão. Certo? Um desafio seria a gente deduzir essa expressão na próxima aula. Intensidade é energia que divide delta T, tempo, vezes S, área. E isso é igual a meio, Rho, C, ômega ao quadrado, vezes amplitude ao quadrado. E eu estou buscando a amplitude de oscilação das partículas. A energia é essa energia aqui, NGH1 mais cosseno teta, que divide delta T vezes S. Como eu quero isolar o A, eu vou pegar o 2 que está dividindo, vou passar multiplicando, vou pegar o Rho, C e o ômega ao quadrado, vou passar para o denominador, ômega ao quadrado. Pronto, achei a amplitude ao quadrado. Vou extrair a raiz quadrada em ambos os lados. A é igual, a única coisa que dá para extrair dessa raiz é o ômega, que vai ficar no denominador, né? Então vai ficar 1 sobre ômega, que multiplica a raiz de 2MGH1 mais cosseno teta, que divide delta T vezes S, vezes Rho, vezes C. Meu Deus! Só que se a gente procura essa expressão no ABCDE para assinar lá, não tem. Então eu vou ter que me livrar disso aqui ainda. O que é aquilo ali mesmo? É a antiga velocidade angular, que agora a gente chama de pulsação, no caso das ondas, né? 2πF. Frequência. Não tem frequência também. Não adianta eu colocar no lugar do ômega 2πF, que a gente não acha no ABCDE essa resposta. Eu ainda teria que lembrar da equação fundamental da onda, V igual a λ vezes F. Ele chamou de C a gostar da onda. Já que ele falou que era o harmônico fundamental, nós sabemos que vai formar meio comprimento de onda aqui no tubo. Meio comprimento de onda não, né? 1 quarto de comprimento de onda. Meio ventre. E esse 1 quarto de comprimento de onda é o tamanho L do tubo. Passou multiplicando, então eu descobri que o λ é 4L. Essa é a situação, né? É o caso mais clássico aí das ondas estacionárias. Então observem que eu posso substituir a frequência por C sobre 4L. Agora vai fechar. Se eu colocar, então, no lugar da frequência C sobre 4L, dá para simplificar por 2 em cima e embaixo, divisão de fração, o 2L que está no denominador vem para cima, 2L. Aí a gente deve encontrar no nosso ABCDE esse resultado aí. 2L que divide π vezes C, raiz de 2NGH, que multiplica 1 mais coseno de teta sobre ΔT vezes S vezes ρ vezes C. Deixa eu ver se eu acho essa expressãozinha para vocês aqui, se meu computador ainda tiver uma bateriazinha. Então vamos ver. Letra A de amor, 2L sobre πc, raiz de 2NGH, 1 mais coseno de teta, ρ vezes C vezes ΔT. É isso aí, A de amor. Amor não sei por quê, né? Por nós é que não é. Esse cara quer matar a gente, hein? Só doente faz o ITA, é por isso. Os queridos, nossa doença vai ser recompensada, certo? Com o alto salário que vamos pagar pela competência dos engenheiros formados no ITA. Um beijo, só o estudo salva.